O Brasil brilhou no Mundial de Vôlei de Praia disputado na Holanda. No masculino, Bruno Schmidt e Alisson conquistaram o título ao derrotar os donos da casa, no Merdor e Farenhorst, por 2 sets a 1. O bronze ficou com outra dupla do Brasil, Evandro e Pedro Solberg. No feminino, a festa brasileira foi completa. Ouro para Bárbara e Ágata, prata para Tayana e Fernanda Alves e bronze para Juliana e Maria Elisa. E que venha a Olimpíada!